Seguem até amanhã, dia 19 de dezembro, as inscrições para o Festival Municipal da Canção, o FEMUCAM 2020, no município de Sulina. Nós estamos aqui ao lado do Secretário Municipal de Educação, Gilberto Rossi, para falar a respeito deste evento, que chega em sua 26ª edição. Gilberto, boa tarde. Qual a expectativa para mais um FEMUCAM? Boa tarde, Islã. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. A expectativa é muito grande, é muito boa. Novamente, nós estamos com o FEMUCAM, 26ª edição. Este ano, nós tivemos algumas novidades. Uma delas, então, é a data, que nós mudamos o festival, que sempre era feito junto na Festa do Colono, em comemorações e atividades da Festa do Colono. Mas, devido à programação da festa, já está um pouco extensa, então, nós decidimos fazer ele em janeiro. Até, assim, o pessoal, pelo que a gente está conversando com os talentos aqui do nosso município, com os cantores, eles estão contentes, porque em julho, que era a festa, sempre tem o frio. Então, a garganta, uma gripe, alguma coisa, então, agora em janeiro, eles estão até mais contentes. Então, essa expectativa é muito boa. A gente acredita que vai dar em torno, de novo, de uns 30 participantes, nas três categorias. Então, a gente espera que seja um sucesso novamente. Como vai funcionar o FEMUCAM? Qual é a programação de vocês? A programação, então, é dia 19 de janeiro, são as classificatórias, a eliminatória. Esse ano, a gente mudou um pouquinho, são três categorias novamente. Uma é a gospel, como o ano passado, para incentivar o pessoal dessa categoria. Aí, a categoria popular e sertaneja, então, a gente juntou para uma categoria livre. Então, os intérpretes podem escolher aí ter uma música internacional, se eles querem cantar, uma música mais gauchesca. Então, a gente criou esse ano, então, a categoria Infanto-Juvenil, que seriam para as crianças. Vai incentivar a piazada, então, já desde pequenininho, para estar se participando e vindo aí a demonstrar o seu talento. A gente sabe que tem muita criançada boa de canto aí. Então, a gente criou essa categoria. As crianças são de 10 a 15 anos, então, que podem estar se inscrevendo. E vão participar da mesma forma que os outros intérpretes aí no dia 19. E aí, então, no dia 20, a grande final, com cinco classificados de cada categoria. As pessoas interessadas em se inscrever até amanhã, como devem fazer? Isso. Pessoal, a inscrição vai até agora dia 19, então, quinta-feira, até às 5 horas da tarde. Na Secretaria de Educação, o pessoal chega lá, conversa com o Glaucio, com a Aline, lá que o pessoal faz a inscrição. Não tem custo, pelo contrário, a gente até dá um incentivo para todos os intérpretes que sobem lá de 50 reais, que é uma ajuda de custo para o pessoal participar. Então, quem quiser vir se inscrever, fica à vontade, só dentro do regulamento, então, a categoria que escolher, se inscreve e participa no dia 19 para a classificatória. Aproveitando essa época de final de ano, qual é a sua mensagem, do secretário de Educação, a todo o povo sulinense? Pois, a mensagem nossa é para a população de Sulina e para todos os funcionários nossos, da secretaria e tal, é de gratidão, de agradecimento, de mais um ano de missão cumprida, vamos dizer assim. A gente sabe das dificuldades que nós temos no município, a gente sabe das dificuldades que a gente tem dentro da secretaria, mas dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a lei nos permite, dentro daquilo que o nosso orçamento, que no município pequeno, você sabe que é sempre mais difícil, a gente acredita que a gente, mais um ano, conseguiu atender todas as expectativas que a gente tinha, todas as nossas metas, tudo aquilo que a gente tinha planejado, a gente conseguiu realizar. Então, gratidão pelo ano que passou, desejar um feliz Natal a todo mundo, a todos os nossos cidadãos de Sulina, um feliz ano novo e que 2020 seja ainda melhor do que foi 2019. Essa é a nossa mensagem aqui da secretaria que a gente deixa aí. O Festival Municipal da Canção, FEMU-CAM 2020, vem aí com informações de Sulina, Wiesland Schneider. O Festival Municipal da Canção, FEMU-CAM 2020, vem aí com informações de Sulina,